Olá queridos, Mayara e Maraíza é uma dupla sertaneja formada por irmãs gêmeas. Elas nasceram em Mato Grosso em dezembro de 1987, tem 32 anos. Ambas fizeram faculdade de música. Subiram ao palco pela primeira vez aos 5 anos de idade. A dupla Jorge e Matheus foram importantes para o sucesso da dupla acontecer. Também são conhecidas como as patruas. São destaque no cenário atual da música sertaneja. Superaram 3 bilhões de visualizações e quase 5 milhões de inscritos no YouTube. Mayara namora o cantor Fernando da dupla com Sorocaba, desde o início de 2019. Maraíza namorou o empresário Wendel Vieira por cerca de 2 anos. Agora está namorando o cantor Fabrício Marques da dupla com Henrique. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. Valeu, até a próxima!